Para você ligado na Fafi TV, o nosso muito obrigado pelo carinho da companhia. Imagens belíssimas do Cristo de Palmeira dos Índios. Cidade do Agreste que hoje recebe um dos principais jogos do nosso futebol. O futebol alagoano que também vive e respira a rivalidade no interior. O estádio Juca Sampaio hoje recebe Centro Social Esportivo, o CSE e a gremiação esportiva da Piraquense. O Asa, o clássico do Agreste alagoano. Hoje valendo vaga na grande decisão do campeonato alagoano. O CSE que vai a campo com o goleiro Pedro Campanelli. Camisa número 1, 2 para o Tales, 3 para o Diego, 4 para o Ítalo, 6 para o Luz e a Gilmar. No meio campo, 5 para o Trindade, 8 para o Claudevan, 10 para o Luiz Fernando. Adiantados, Edinho com a 7, Índio com a 9, Ibsomelo, o artilheiro, tem a camisa 71. Esse é o time do técnico Carlos Barreira. Do Agreste, o Asa que vai a campo com o goleiro Bruno Pianisola. Camisa número 1, 22 é o Paulinho, 15 o Rony Lobo, 13 o Benê, 62 é o Gabriel, fechando a defesa. O meio campo tem 8 o Alephi, 7 o Colina, 19 o Didira, o Wesley veste a 20, o Cleilton tem a 16. E o 29 é o centroavante Flávio Souza. Assim montou o Asa, o técnico Rodrigo Fonseca. Meu, valeu o seu cronômetro e autoriza. Está valendo o futebol na tela da FAF TV. Vamos juntos, torcedor. Primeiro jogo, Campeonato Alagoano. É massa, é aqui para você, no detalhe da FAF TV. Primeiros movimentos, tentativa do Thales, corte feito pela marcação. Dispulta. Triga ali o índio, Thales volta no próximo. Um oferecimento, Prefeitura de Maceió, Alutelecom, Esma... No jogo, Gabriel acelera, solta no Didira. O Didira aciona mais à frente, tenta o cruzamento. Cota de qualquer mando ali, ele chegou para ajudar o Edinho. Olha o baixote, Edinho tira ali, ajuda, consegue, fica com ela, insiste o Colina, roubada de bola. Olha o Didira, caiu, pediu a falta, ela segue o bololô, batida para o gol! Aí o Thales caiu, o Didira, o Didira aciona mais à frente, tenta o cruzamento. Cota de qualquer mando ali, ele chegou para ajudar o Edinho. Olha o baixote, Edinho tira ali, ajuda, consegue, fica com ela, insiste o Colina, roubada de bola. Olha o Didira, caiu, pediu a falta, ela segue o bololô, batida para o gol! Gol, gol, gool! Aleph, é gol do Asa em Palmeira dos Índios. Quando eram jogados oito minutos da etapa inicial, coincidência ou não, depois da conversa do Rodrigo com os jogadores, o Asa foi à frente, chamou a responsa pelo lado esquerdo, a bola ficou ali no meio, bate e rebate, tira que eu tiro, chuta, eu não chuto. A bola, no final das contas, se ofereceu para o Alaficuido, meio da rua, soltou a paulada, uma lapada sem chance de defesa para o goleiro. Pedro Campanelli do CSE, gol confirmado pela arbitragem, gol do Asa no Juca Sampaio. Está na frente do Alvinegro, olha o Alberto Oliveira, um gol construído. Você vê a tensão no rosto de todo mundo, a estratégia do CSE é estar com todo mundo antes da meia lua. Agora sim vai começar a movimentação, Luiz Fernando, toque de cabeça, a bola passa à esquerda do Pionissola e vai para fora. E olha o Asa, olha o Didira, esqueceu da bola, soltou a chance para fora, Flávio Souza! Que chance teve o camisa 29 do Asa, na metida de bola pelo lado direito, toda a defensiva, tricolou, estava desorganizada. O Didira passou para ele dizendo, vai menino, faz teu nome. Ele bateu mal demais, pede uma grande chance. O CSE tenta responder, jogada pelo lado esquerdo, Luiz Fernando, ameaçou o cruzamento, volta para o Gilmar, sacudiu dentro da área, corta por ali, de qualquer maneira, o Rony Lobo. E olha a chance, Luiz Fernando pegou o Pionissola! Cássio, goleiro do Asa, demorou para começar a trabalhar, mas quando foi preciso, ele estava lá, veja comigo no replay, o passe do Claudevan, o Ibson desvia no mesmo caminho, a bola sobra com o Luiz Fernando, que junta e vê crescer na frente dele, para o Lupiani Sola, colocando para escanteio. Ele disse, foi expulso por reclamação. Recebeu o amarelo e depois o vermelho direto, falou um monte de bobagem para o Dênis. Olha aí, o Dida na linha atrás da grande área. Lentamente os caras vão se aproximando. Luiz Fernando, outro! O Pionissola foi buscar! Sensacional o goleiro do Asa! Vive uma grande temporada o Pionissola. Exatamente, viu Alberto? E o Dênis já fez todos aqueles sinais que está ouvindo o VAR, está aguardando aí a sala de árbitro de Viva. É aquela coisa, o protocolo fala o seguinte, o lance está sendo revisto pela equipe do Laranjeira, aproveitando e abraçando o nosso querido Davi Sabastano, Davi Vídeos, que está acompanhando o jogo. E é o seguinte, a rapaziada está aqui falando, ó Dênis, aconteceu assim, assim, assado. Eu sugiro que você vá olhar o lance. Ele vai ver, fez o sinal do VAR. Cara, a impressão é de que por mais que haja um atraso de passada, há uma certa situação de atabalhamento, se é que eu posso dizer assim, me parece do Benê. É, que há um toque do Benê, isso é claro. A projeção do Iverson, do Iveson, do Ibson, é que vai dar essa possibilidade ou não, na bola, para arrumar o corpo. Olha lá, ó, como ele está com o contato na bola e depois ele tem uma prisão. Olha lá, olha lá, ó. Olha lá, vai soltar a imagem, ó. Eita. Nesse lance, no friso da imagem, me parece claramente... E pênalti! Senhoras e senhores, no apagar das luzes, tem pênalti para cobrar o CSE. Eu falava, tinham segundos para acabar. Camisa 10 às costas, já fez gol de pênalti na competição. Olhares atentos para a bola. Serafim, autorizou, parou, foi, bateu! No gol! No gol! No gol! No gol! No gol! Luiz Fernando, do CSE! Cobrando o pênalti marcado no fimzinho do jogo. Foi para ela com muita categoria, bola do lado, Piane sola do outro, firme de perna esquerda para empatar a semifinal. Para ir e deixar tudo ainda mais aberto lá em Arapiraca na semana que vem. Para colocar pimenta nesse clássico que movimenta o Agreste. Luiz Fernando! Empata o jogo agora no Juca Sampaio. Um para o CSE, um também para o Asa. Oh! É! Exatamente o último lance da partida. Foi só sair que Denis Ribeiro Serafim apita o fim do jogo. Acabou a parada no Juca Sampaio. Um para o CSE, o famoso gol do apagar das luzes. E outro, eu vi que ele fez um Kamehameha ali em comemoração. Homenagem a Akira Toriyama, o autor de Dragon Ball que nos deixou essa semana. Homem marcou a infância de muita gente. Essa geração dos anos 90, toda ela cresceu vendo Dragon Ball. E o Kamehameha foi uma justa homenagem. Que coisa!